Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Antônia. Aqui é a Gabi Nunes. Estamos aqui pra ver se a gente se conhece de verdade, então vai um quiz de perguntas pra vocês. Quem é mais provável de surtar por ficar 24 horas fora do celular? Gabriela, muito viciada. Eu sou, mas essa aqui ganha de mim, ela é muito viciada. Eu não sou viciada. É assim ó, a gente às vezes pega o mesmo pacote de internet e o dela acaba muito antes que o meu. Ela tá falando isso por causa que você tá falando daqui, mas ela também é viciadinha. Eu sou, mas ela é mais, ela ganha isso aí. Então vai, eu ganho. Quem é mais provável de colocar fogo na cozinha enquanto faz a comida? Tô na lista. As duas, vai, as duas tem a possibilidade. Não, é porque eu sou atrapalhada, por isso que ela deu isso. Ela é muito estabanada, exatamente. Quando eu tô falando comida quando ela não me cai. Ela tem essa capacidade de derrubar alguma coisa e por por acaso pegar fogo na cozinha. Eu sou ruim na cozinha, mas porque eu sou estabanada. Quem é mais provável de rir em um momento muito errado? Com certeza, eu. Quem é mais provável de chorar por um filme muito triste? Eu. Eu também, eu sou muito sensível. A gente é sensível. As duas, uma no ombro da outra chorando. A gente é sensível. Quem é mais provável de sofrer um ataque cardíaco assistindo ao filme de terror? Eu. Eu sou cagoda, eu não assisto. Eu também não, eu tenho medo. Então tipo assim, nenhuma das duas que a gente... A gente não assiste. É. Nenhum das duas assistindo. No mesmo livro. Quem é mais provável de ficar preso em elevador? Pensando nisso, ela é muito azarada. Então ela teria essa possibilidade. Tipo assim, tudo que tiver que acontecer é com ela. Gente. Te juro. Tipo assim, ó. Um sorteio. Aí fala assim, ó. Todo mundo vai ganhar presente e a gente vai sortear. Quem não vai ganhar? É o nome dela que caiu. No bingo eu nunca dei nada. Vou fazer as suas mais fáceis. Se ela não ficar feia. Tá bom. Gente. Agora é a hora da verdade. Vamos saber se a menina Gabriela me conhece. Qual é a minha comida favorita? Calma. Pode ser que come tudo, né? É um pouco difícil. Eu gosto de comida de salada. Mas de comida é um... Calma como pirata. Errou. É também, mas não é. Você não ia saber porque é uma comida típica lá da minha cidade. Eu gosto muito de galinha. Então é o meu prato preferido. Alinhado. Mas a japa também teria uma... Tá. Com certeza. Agora é a sua vez. Eu vou te dar essa oportunidade. Não. Vou fazer as mesmas. O quê? Qual que é a minha comida favorita? Macarrão. Essa eu sei. Agora essa aqui você não vai saber não. Porque pra mim acho que nem eu sei. Não, mas essa é fácil. Vai. Qual é o meu lugar favorito pra passar as férias? Na Espanha. Ou... Pra passar as férias. Pode ser em qualquer país. Mas tem um lugar específico. Eu gosto de ir. Só a casa. Não. Não. Onde que é? Um lugar específico assim que eu vou. Seja na Espanha, seja no Brasil. Ah, na praia. Na praia. Calma, eu não entendi. Eu sou popular. Isso. Eu gosto de ir na praia. Vou falar futebol. O que eu mais gosto de fazer? Bora futebol. Você mais gosta de fazer? assistir filme, TV. É onde você passa mais tempo. Ela põe um telão lá no quarto dela e ela passa o dia inteiro julgando, assistindo filme. Não achar que eu sou vagabunda, mas... É. Um pouco é, mas... Ela tá fazendo isso. O nariz. Não. Eu gosto de passear também. Isso aí. Praia. É. Mas... O nariz, né? Ela fica bastante. Se eu tivesse um super poder, qual seria? O jeito que você é fofoqueira, né? A mente das pessoas. Esse mesmo. Gostaria super. Há. 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 Eu conheço a festa, eu vi. Há. 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 Agora você. Qual é o meu apelido de infância? Porra. Cabeção. Há. mas tá ali vai os dois são grandes não gente eu pego no pé dela de cabeção tipo a touca que eu tava entendo pra falar porque não cabe agora é outro outro a coisa que é fácil eu tô falando as faças qual é a música o artista favorito que escutou de jogo qual é a música louco mas não cantou não sei não a música ou ou esse aqui é fácil mas qual é o número da camisa que eu uso em canais nem aí eu conheço tia neide acho que eu ia aprender essa igual da minha mãe que você não tem um cachorro de dane e lula quem quem dirige melhor gente que vocês acham só na facada da pessoa dirige responde a um ano tentando tirar o carnet dirige pra mim a um ano tentando tirar o carnet mas eu vou conseguir gente vem deus vou mostrar pra você sabe que eu vou atar na teórica não consegue mas é espanhol gente tem dificuldade vai perguntar espanhol poxa difícil então pessoal é isso espero que vocês tenham gostado a gente falando um pouquinho uma da outra aqui e próxima pra ontem